Ping Pong Bebê 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 tubarão 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 Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sons e salvos Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Bebê, macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Bananas Mamãe, macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Bananas Papai, macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Macaquinho, banana-nãs, bananas Vovó, macaquinho, banana-nãs Macaquinho, banana-nãs Macaquinho, banana-nãs, bananas Vovó, macaquinho, banana-nãs Macaquinho, banana-nãs, bananas Tem mais banana-nãs, tem mais banana-nãs Tem mais banana-nãs, bananas Vou comer bananananas Vou comer bananananas Vou comer bananananas Bananas! É o fim, bananananas É o fim, bananananas É o fim, bananananas Bananas! Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê tubarão Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe tubarão Papai tubarão Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai tubarão 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 Tubarões, tubarões Dedos, tubarões Mexe, 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 mexe Familiar de dedos É! É! Bebê tubarão Dududurudu Tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É o fim do Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir Vai! Dez peixes, nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar elas de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou... Baixem, baixem Durududududu Baixem, baixem Baixem, baixem Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Duru, 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 duru Duru, duru, duru Ei, você viu meu pai? Mamãe tá lendo um livro Na sala de estar Papai tomando banho No banheiro Vovó tá tricotando Lá no quarto E o vovô fazendo pão Na cozinha Sala, banheiro, quarto e a cozinha Duru, 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 duru Bem-vindos à minha casa Sala, banheiro, quarto e a cozinha Duru, 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 duru Duru, duru, duru Duru, duru Bem-vindos à minha casa Sim! Pessoal Vamos Dizer Olá Com o bebê tubarão Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá amigos do oceano Duru, 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 duru Diga olá com um sorrisão Duru, 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 duru Olá, bom dia Olá, senhor tataruga Olá, bebê tubarão Bom dia, pequenas ostras Oi, como vai? Oi, como vai? Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Duru, duru, duru Diga olá com um sorrisão Duru, 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 duru Olá, bom dia Olá, cavalo marinho Como vai? Eu estou muito bem Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, bebê tubarão Duru, duru, duru Olá, amigos do oceano Duru, duru, duru Ai, a minha cauda sumiu Duru, 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 duru Você viu a minha cauda Minha cauda Do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Uma cauda de raia pra ficar De cavalo marinho Para pegar algas Ai, não, 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 não São a minha cauda Você viu a minha cauda Minha cauda Do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baiaco Para amar De dragão marinho Para engumar uns ovos Ai, não, 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 não São a minha cauda Tá bom Eu vou procurar a minha cauda Mais uma vez Duru, 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 duru Duru, 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 duru Você viu a minha cauda Minha cauda Do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baleia Para fazer onda De peixe espada Para nadar rápido Ai, não, 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 não São a minha cauda Eles vão renovar os portos de casamento Uau, que legal Vai ser lindo Vai ser muito lindo mesmo Querida noiva Noiva tubarão Vamos nos casar Nesse adorável dia Minha velha noiva Noiva tubarão Você é linda A primeira e única Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Querido noivo Noivo tubarão Noivo tubarão Vamos nos casar Nesse adorável dia Meu velho noivo Noivo tubarão Você é maravilhoso Meu primeiro e único Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Divirtam-se! Ei! Querem ver uma mágica? Tchurururu tchururu Velho tubarão Tchurururu tchururu 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 O velho tubarão Ele faz mágica Tchurururu tchururu tchururu Pra cadavrar Com uma varinha mágica Plim! Plim! O velho tubarão Nada pelo mar Incrível! Show de mágica O velho tubarão Ele faz mágica Tchururu tchururu Pra cadavrar Com uma varinha mágica Plim! Plim! O velho tubarão Nada pelo mar Incrível! Show de mágica O velho tubarão Ele faz mágica Tchururu tchururu Pra cadavrar Com uma varinha mágica Plim! Plim! O velho tubarão Nada pelo mar 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 Obrigado, velho tubarão! Papai! Papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem, obrigado! Vamos fugir! Vamos fugir! Mamãe! Mamãe! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem, obrigada! Vamos fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! Lá no mar onde ninguém vai Três pequenos tubarões brincam com uma bola Joga a bola aqui e bate ali E eles nadam, nadam, nadam pra pegar a bola Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-bop E eles nadam, nadam, nadam pra pegar a bola Parem, diz a mamãe ou vão se perder Mas o bebê e seus amigos querem brincar mais E passam pela mamãe rapidinho E eles nadam, nadam, nadam por todo o mar E eles nadam, nadam, nadam por todo o mar Tamboril sussurra Não entrem aqui! Bebê tubarão diz Estamos perdidos! O tamboril mostra o caminho de volta E eles nadam, nadam, nadam de volta pra casar Tchurutu, tchurutu, bingo boss E eles nadam, nadam, nadam de volta pra casar Bebê tubarão du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Vou caçar Vou caçar Vou caçar 와 Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim BEM VINDOS A FESTA DAS DANÇAS Olá! Quer dançar? Turu-turu-turu-turu-turu Olá, olá, olá-lá Turu-turu-turu-turu Aloha! Diga vovó! Vovó! Diga festa! Festa! Venha dançar na nossa festa! Turu-turu-turu-turu-turu-turu Cima, embaixo, esquerda e direita! Bebê tubarão perdeu o dente e começou a chorar Amãezinha querida, acho que o meu dente eu perdi Não se preocupe, você vai ter seu dente de novo Você terá seu dente de novo Dente, dente, meu dente afiado Bebê tubarão, seu dente nasceu e parou de chorar Eba, eba, amãezinha querida Olha aqui, olha aqui Meu dente voltou Ah, eu te falei Meu amor, bebê tubarão Dente, dente, meu dente afiado Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos Grandes, mas veio o polvo E os assustou Bú! Bú! Foge, foge! Durududu Durududu Vai, 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 embora vai, polvo Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos Grandes, mas veio o polvo E os assustou Bú! Bú! Foge, foge! Durududu Durududu Vai, 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 embora vai, polvo Dó, dó, dó Papai tubarão Mimimi, mamãe tubarão Sola, sol, fami, fami É bebê tubarão Há três tubarões por todo o oceano Papai Mamãe Bebê tubarão Papai tubarão Canta durududu Mamãe tubarão Mimimi, mamãe tubarão Canta durududu Bebê tubarão Canta durududu Três tubarões Aí estão Dó, ré, bí, fa, sol, lá, se, dão Dó, se, lá, sol, fami, é, dão Família tubarão Há três tubarões por todo o oceano Papai Mamãe Bebê tubarão Papai tubarão Canta durududu Mamãe tubarão Canta durududu Bebê tubarão Canta durududu Três tubarões Aí estão Três tubarões Dó, ré, bí, fa, sol, lá, se, dão Sou o bebê tubarão Dú, tú, 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 eu sei tocar Xilofone Sim, toca o xilofone Ding, dong, xilofone Ding, dong, ding, dong Ding, dong, xilofone Ding, ding, dong Ding, dong, ding, 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 ding Eu sei tocar Conga! Sim, toco a conga Bum de bum de conga Bum de bum, bum de bum Bum de bum de conga Bum de bum de bum Sou a vovó tubarão Eu sei tocar Maracas! Sim, toco as maracas Mexe, mexe, maracas Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, maracas Mexe, mexe, mexe Sou o vovó tubarão Eu sei tocar Ukulele! Sim, toco ukulele Tinga, tinga, ukulele Tinga, tinga, tinga Tinga, tinga, ukulele Tinga, tinga, tinga Vamos achar as formas Nadando pelo mar Nadando pelo mar Consegue achar as formas Daqui no mar Turututu Circulo Polvo Turututu Triângulo Lula Turututu Quadrado É o tubarão martelo Nadando pelo mar Nadando pelo mar Consegue achar as formas Daqui no mar Turututu Diamante Raya Turututu Estrela Estrela do mar Turututu Coração São cavalos marinhos Formas do mar Damas e cavalheiros Sejam bem-vindos ao concerto da orquestra da família Tubarão Apresentando o violino Bebê toca o violino Lá, 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 Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o tambor Bum, bum de bum, bum, bum de bum, bum Vovó toca o tambor Bum, bum de bum, bum, bum de bum, bum Vamos tocar tudo junto! A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões Obrigado por escutarem! Somos a Orquestra da Família Tubarão! Tubarões! Agitem! Tubarões, tubarões, vamos vencer! Tubarões, tubarões, vamos vencer! Gire, 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 igual a mim! Bata! Bata as nadadeiras, igual a mim! Mexa! Mexa sua cauda, igual a mim! Duru, 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 duru! Duru, duru, balança! Duru, dua a cabeça! Mexe, mexe, remexe, mexe sem parar! Vai beber tubarão, corre beber tubarão! Tubarão, tubarão, vem o chá beber! Tubarões, agitem! Duru, 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 balança! Duru, dua a cauda! Mexe, mexe, remexe, mexe sem parar! Vai beber tubarão, corre beber tubarão! Tubarão, tubarão, vem o chá beber! Vamos lá beber tubarão! É! Pão conchinha, bem quentinho! Pão conchinha, quentinho! Pão conchinha, pão conchinha! Um centavo, dois centavos, pão conchinha! Dê pros seus amigos, dê pros seus bebês! Um centavo, dois centavos, pão conchinha! Pão conchinha, pão conchinha! Um centavo, dois centavos, pão conchinha! Dê pros seus amigos, dê pros seus bebês! Um centavo, dois centavos, pão conchinha! Pão conchinha, bem quentinho! Pão conchinha, bem quentinho! Bebê tubarão! Mamãe, tubarão! Mamãe, tubarão! Papai, tubarão! Vovó, tubarão! Vovó, tubarão! Vovó, tubarão! Foge, poge! Foge, foge! Yeah! Sons e salvos! Sons e salvos! Tons e salvos! É o fim! Temos um problema Vamos nessa Iu, iu, gentis policiais Por favor ajudem os animais marinhos Oi, eles estão enrolados Não briguem, somos amigos Iu, iu, super gentis Policiais Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Iu, iu, corajosos policiais Podem ajudar o meu amigo Oi, ele ficou preso Não se preocupe, meu amigo Iu, iu, super corajosos Policiais Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Legal! Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Mar colorido Mar colorido Mar colorido Oh, 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 oh Onde está o vermelho? Vermelho 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 Siri vermelho Anemona vermelha Vermelho 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 I Vermelha Estrela do mar Onde está o verde? Verde 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 Cavalo marinho verde Alga verde 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 I O verde Tartaruga marinho Onde está o azul? Azul 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 Peixe azul Baleia azul 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 E Meu papai tubarão Onde está o amarelo? Amarelo 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 Peixe amarelo Baracu Amarelo 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 E A minha cor Mar colorido Mar colorido Oh 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 Mar colorido Tubarões Atenção Tubarões Comecem Já vi um tubarão Dançando por aqui Olhe bem pra mim Pois sou um bebê tubarão Tubarões Atenção Tubarões Comecem Nadadeira direita Já vi um tubarão Dançando por aqui Olhe bem pra mim Pois sou um bebê tubarão Tubarões Atenção Tubarões Comecem Nadadeira direita Nadadeira esquerda Já vi um tubarão Dançando por aqui Olhe bem pra mim Pois sou um bebê tubarão Tubarões Atenção Tubarões Comecem Nadadeira direita Nadadeira esquerda Calda Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, foi só um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda, cauda! Uma giradinha! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, foi só um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, dispensados! Um, um, número um, quem vai cantar? Um bebê tubarão canta ju-ru-ju-ru-ju Ju-ru-ju-ru-ju Dois, dois, número dois, quem vai cantar? Duas bebês baleias cantam ju-ru-ju-ru-ju Ju-ru-ju-ru-ju Três, três, número três, quem vai cantar? Três tartaruguinhas cantam ju-ru-ju-ru-ju Ju-ru-ju-ru-ju Quatro, quatro, número quatro, quem vai cantar? Quatro bebês raias cantam ju-ru-ju-ru-ju Ju-ru-ju-ru-ju Cinco, cinco, número cinco, quem vai cantar? Cinco bebês ostras cantam ju-ru-ju-ru-ju-ru-ju Viva! Viva! Desfile do oceano Aí vem a família tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem muitos amigos logo ali! Ei, vamos desfilar juntos! Nada, 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 nada Gira, 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 gira Infla, 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 infla É o desfile feliz do mar Desfile do oceano Aí vem a família tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem raios de luz logo ali! Vamos dar uma olhada Pua, 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 pua Zumbi, 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 zumbi Estala, 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 estala É o desfile feliz do mar Feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpresa, surpresa Se você está feliz Já pode rir Se você está triste Vai chorar Se está bravo Respire fundo Se está surpreso Pode pular Puxa vida! Fobre, fobe Assustado Envergonhado Se tem fome A barriga vai rontar Fome Se tem medo Os olhos vai cobrir Se está envergonhado Se disfarce Se está com sono Pode bocejar O que tem no oceano Vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no O, 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 o Oceano! Agora! O que tem no oceano Vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no O, 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 o Oceano! Agora! Agora é a vez da letra O O, 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 o Alfabeto O O O uriço do mar P Polvo Q 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 U O que tem no oceano Agora você sabe Vamos explorar de A a Z Não se esqueça de quem vive no Oh, 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 oh Oceano! É! Olá, amigos do Bebê Tubarão! Vocês estão prontos? Um, dois, vamos lá! Três, quatro, isso aí, hora do treino do bebê tubarão Eu consigo, nós conseguimos Vamos ficar saudáveis e fortes Durudu, tira, durudu, tira Pra cima e bate aqui Bate aqui Durudu, tira, durudu, tira Pra baixo e acabou Acabou Bom trabalho, pessoal! Continuem! Vocês estão se divertindo? Sim! Um, dois, vamos lá, três, quatro, isso aí, hora do treino do bebê tubarão Eu consigo, nós conseguimos Vamos ficar saudáveis e fortes Durudu, tira, durudu, tira, vai pra direita e pula Pula Durudu, esquerda, durudu, esquerda, vai pra esquerda e pula Aí sim! Descansem! Bebam água! Alô? Doutor bebê tubarão? Os peixinhos estão pulando na alga Ai, não! Nada de peixinhos pulando na alga Cinco peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Quatro peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Três peixinhos pulavam na alga Três peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Um peixinho pulava na alga Ele caiu e bateu a cabeça Ele caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga E dançar? Pode? Hum, dançar tudo bem Aí sim! Mãe, dança com a gente Hey! Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Olha eu sou Lu Lu Sons e salvos Sons e salvos Si, si, si Vou comer um Mas os solu Lu Sons não param Olha eu sou Lu Lu Sando como eu paro Tente ficar De cabeça pra baixo Parece legal Gal, gal Eu vou tentar Mas os soluços Mas os soluços Não param Tente prender Ver a respiração E conte até dez Um, dois, três Não! E se beber Ver um copo de suco Que susto E os soluços Finalmente moraram Me ajuda Damas e cavalheiros Deixe-me apresentar O melhor Dueto do mar Sou um bebê peixe E amo cantar Bebê tubarão É meu melhor amigo Nadamos juntos Pulamos juntos Os melhores amigos do mar Bebê tubarão Sou um bebê tubarão E amo dançar William é meu melhor amigo Nadamos juntos Pulamos juntos Os melhores amigos do mar William Bebê tubarão Somos os melhores amigos do mar Toca aqui! Cantamos juntos Dançamos juntos Os melhores amigos do mar Melhores amigos do mar Tchau! Boa noite! É hora de dormir! Boa noite, Raya Dorme na areia Quentinha Até amanhã Cavalo marinho Durma bem E abraça bem! Boa noite, meu amigo Boa noite, meu amigo Numa bela tenda mágica Até amanhã, povo Duro, 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 lindos sonhos силos Boa noite, baleia azul Lindos sonhos Essa noite Sem sono, bebê tubarão Não tô com sono Hum... Ahn? Quem é você? Alga nas costas O que tenho aqui? Uma vela nas costas Quem sou eu? Me chamo Peixe-vela Ush! E ush! Tenho uma vela grande Vamos nadar! Espera! Alga nos olhos O que tenho aqui? Um martelo no rosto Quem sou eu? Me chamo Tubarão Martelo Pisca e pisca! Tenho um martelo legal Consigo te ver Quem tá aí? Alga na cabeça O que tenho aqui? Uma lâmpada na cabeça Quem sou eu? Me chamo Peixe-tamboril Brilha! E brilha! Tenho uma lâmpada brilhante Me siga! Hum... Uma raia? Ahn... Cavalo marinho? Sou só a alga! É Páscoa Tchurutiu Caça os ovos Tchurutiu É tão fabuloso Tchurutiu Vamos caçar os ovos Cadê você? Cadê você? Ovo florido Eu estou bem aqui Ovo florido Cadê você? Cadê você? Ovo colorido Eu estou bem aqui Ovo colorido Cadê você? Cadê você? Ovo bolinhas Eu estou bem aqui Ovo bolinhas Cadê você? Cadê você? Ovo listrado Eu estou bem aqui Ovo listrado Coelho da Páscoa Tchurutiu Caça os ovos Tchurutiu Tão fabuloso Tchurutiu Quem vai achar o último? Eu vou! Cadê você? Cadê você? Ovo brilhante Eu estou bem aqui Ovo brilhante Uau! Sobe o ovo Prédio do oceano Vamos descer! Padaria Do tubarão Academia Do cavalo marinho Escolinha Do golfinho Vamos, vamos, vamos Descer mais! O correio Da tartaruga Delegacia Da baleia É o banco Da lula Vamos, vamos, vamos Descer mais! Lava rápido Da raia Posto de gasolina Do povo Loja de roupas Da enguia Vamos, vamos, vamos Descer mais! Prédio do oceano Vamos, vamos Descer mais O trio do oceano Aqui, aqui Estamos nós! Nossa, que cheiro bom! Bem-vindos ao restaurante Do peixe-sapo Venham para o prédio do oceano Tá perdido! Bebê tubarão Se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão Se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou migalhas Mas o peixe comeu tudo Lembrou a casa Tá difícil de voltar Bebê tubarão Se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão Se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou pedrinhas Mas o Siri pegou tudo Lembrou a casa Tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta O que é isso? Bebê tubarão se perdeu na floresta Uau, veja isso! Uma casa de biscoitos e vinho que tem dentro Bebê tubarão encontrou seus amigos Lá 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 Querido, leve essa cesta para a vovó! Sim, mamãe! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar Serina Rocha Pinça, pinça, pinça Pinça, pinça, pinça Serina Rocha Pinça, pinça Por todo o mar Eles me assustam Ain Por todo o mar A lovella com sua boca Abre e fecha, abre e fecha Abre e fecha a baleia com sua boca Abre e fecha a Porto do Mar O tubarão faz durududu Durududu, durududu O tubarão faz durududu Porto do Mar Oh, meu netinho, vem aqui! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vovó tubarão Foge, foge, turududu Foge, foge, turududu Foge, foge, é! São de salvos É o fim Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família tubarão Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tubarão foi pescar O vovô tubarão chorou Tchuruturutu Indo pra casa Tubarão dudurutu Amarelo dudurutu Tubarão dudurutu Dudurutu babá Vinha um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Era tubarão Tubarão era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Tubarão era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão, tubarão era o seu nome